Você conhece o bairro Jardim Marajoara e com certeza sabe então que está sendo cada vez mais valorizado. E aí que você tem a oportunidade de comprar o seu apartamento de dois dormitórios, que é o condomínio Costa Azurra, um condomínio fechado. Vamos falar de tudo próximo que você tem. Colégios, ótimos colégios, universidades. Faça acesso pela Washington Luiz, pela Nossa Senhora de Sabará, pela própria Vila Interlagos. Você tem o Shopping Marajoara, o Shopping SP Marketing, o Shopping Interlagos. Você vai morar muito bem, porque aqui realmente é aquele apartamento com um ótimo projeto. E olha, o clube você está levando de graça, porque realmente o projeto prevê um lazer muito gostoso. Duas saunas, quatro salões de festas, três salões de jogos, duas salas para ginástica, quatro salas de recriação infantil, piscina adulto infantil, playground, quiosque com churrasqueira, quadra poliesportiva e uma ótima condição. O preço? R$ 67.900. Você ouviu bem? R$ 67.900. Esse preço que eu estou te passando, para você ter uma ideia, é o apartamento do décimo andar. Você pode sim fazer o financiamento com a Caixa Econômica, com todas as vantagens que você tem com a Caixa. Juros baixos, seguro de entrega dentro do prazo determinado, escritura definitiva no ato. Está com o seu fundo de garantia parado? Invista agora, Costa Azurro, seu apartamento de dois dormitórios, Jardim Marajoara. Esse preço que eu te passei já é para entrega agora em novembro de 2002. Está com pressa? Quer mudar logo? Pois é, tu já tem entregas a partir de fevereiro de 2002, venha ver as condições. Você vai gostar bastante? Está na hora de investir no seu imóvel? Venha conhecer. Avenida Sargento Geraldo Santana, 420, o telefone Vendas Itaplan, 5548 3058. Construção e incorporação Galho CGN. Um ótimo projeto, uma ótima condição, um terreno de 9 mil metros quadrados, é para você.